Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 130 Maria Marta e Cristina pressionam Maurílio José Pedro dispensa ajuda de Cora Daniele fala de Amanda para Cora Felipe ameaça Cláudio e Beatriz se preocupa com o marido Maria Marta aceita o dinheiro de Maurílio e Cristina se irrita Enrico avisa até o que Cláudio foi preso José Alfredo manda Josué investigar a vida de Maurílio Cristina conta para Elivaldo que vai viajar Maurílio paga Marcão para lhe passar informações sobre Cristina Magnolia defende Cláudio das acusações de Felipe Marta entrega o dinheiro de Maurílio para Merival José Pedro teme por sua integridade na cadeia Cora pensa em como afastar Amanda de seu caminho Maurílio faz um telefonema misterioso e fala sobre o futuro de Cristina Música 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 Música